Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como está tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu já quero aqui agradecer muito por todos os inscritos desse canal, por cada um de vocês, pedir a vocês, que vocês, nas orações de vocês, orem pela minha vida, depois mais à frente eu vou estar contando a vocês algumas coisas aí que estão para acontecer, mas dia 12 nós vamos ter aí algo muito especial aí acontecendo no canal a partir do dia 12 da semana que vem, e é surpresa! Não posso falar agora, vou esperar acontecer primeiro e vou estar filmando e gravando tudo para vocês, fiquem ligadinhos aí no canal. Hoje eu quero aqui falar para vocês do fator encolhimento, o fator encolhimento do nosso cabelo. Eu estou assim com o meu cabelo todo natural, vocês sabem que eu parei há muitos anos de passar química, tem uns 3 ou 4 anos que eu não passo nada no cabelo, mas o meu cabelo ele caiu muito com uma tintura que eu deixei passado o tempo, que eu passei no meu cabelo. Química de alisamento, essas coisas não, mas a tintura, vocês podem ver que a raiz do meu cabelo é bem alta, é bem alta porque eu não uso nada, nada. E eu vou falar para vocês, eu estou com muita vontade de fazer um relaxamento natural e vou estar compartilhando aqui com vocês nos próximos dias aí como que eu vou relaxar esse cabelo naturalmente. A gente tem pesquisado várias formas de relaxamento natural. E daí aqui. Vem meu tutu, aqui gente, olha gente, olha, olha aqui. Manda beijo para o pessoal do NR, manda. Fala, oi pessoal, vem cá meu bonito, vem. Não, não, fica com o xixia, vem. Não, 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 fica aqui, fica aqui. Fica aqui. Olha o meu Deus do céu, que bonito. canta, canta não, 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 não ele tá enjoou, enjoou de manhã ele fica assim andando pela casa tá bom meu bazelinho e um beijo, um beijo, um beijo, um beijo um beijo, um beijo, um beijo ah, que acotoso então é isso pessoal eu estou pesquisando vários tipos de relaxamento natural, e eu decidi relaxar pelo menos a raiz aqui pra dar uma uma alongada, porque o nosso cabelo ele não mostra muito o tamanho eu tô com o cabelo muito grande mas ele sofre com o fator encolhimento encolhe muito ai gente, ai gente que bonito e então é isso gente, eu vou tá dividindo aqui com vocês, é só gravei aqui de manhã, tomando um cafezinho aqui, eu não gosto de comer nada de manhã eu vou dar fome assim lá pra umas 10 horas então tô tomando aqui meu cafezinho sabe que música é essa que ele tá cantando? ele me abriu a porta cata faz ele cantar cata meu bananinho oi oi meu Deus viu gente então vou tá dividindo com vocês aí, tá bom? como que eu relaxo o cabelo e dia 12 marquem aí na agenda de vocês eu vou levar vocês comigo pra uma aventura muito especial mas eu não vou contar não vou falar nada vou esperar as coisas acontecerem já tá tudo certo mas sabe como é as coisas só acontecem quando Deus carimba, né? então vamos esperar chegar o dia 12 já tô adiantando aí pra vocês que o dia 12 vai ser um dia bem especial aqui pro canal e pra mim também então é isso se não deu certo menina vai ficar chorando tenta de novo vai lá você é capaz vai dar tudo certo Deus é com a gente é comigo é com você tudo está no controle de Deus e as coisas só acontece na hora em que nós estamos preparados então vamos agradecer pelo dia pelo pão que não nos falta pelo ar que respiramos vamos ser gratos e eu sou grata por cada um dos inscritos que aqui está e que ainda vão chegar já tô agradecendo até pelos que já vão chegar tá bom? sou muito grata e fiquem aí com a gente curtam comentam compartilham compartilhem e é isso gente até o próximo vídeo o impressionante insondável é o amor de Deus o que deixa as noventa e nove só pra me encontrar não